Fala galera, Ziggy Field é aqui, finalmente na área, na área de Bleach Brave Souls para trazer aquele vídeo que eu prometi há 400 anos, especial Brave Soul Ticket. Galera, hoje eu vou jogar quase 200 Brave Soul Tickets, mas esse vídeo não é exatamente só para falar de Brave Soul Tickets, e muita gente ia falar, pô Ziggy, o que que são 180 Tickets Brave aí? Se tem cara que já jogou mais de mil, teve outros que jogou 1.500, até talvez 2.000 Brave Soul Tickets de uma vez, vai saber, eu nem olhei tantos, mas eu já vi vários vídeos disso, e é isso que a gente vai fazer galera, saber como funciona o Brave Soul Ticket, e o melhor, uma grande dica que pode ajudar a maioria das contas aí, e principalmente os novos players de Bleach Brave Souls. O cara que às vezes não sabe o que gastar e onde gastar, o Brave Soul Ticket pode te dar uma luz no fim do túnel. Então vamos entrar galera, sumonar e pegar essa diquinha. E sendo algo bem interessante dentro de Bleach galera, pra mim é o principal nesse game, é o sumons, pegar personagens, né? O resto que tem dentro do game é você pegar o personagem que você gosta e curtir ele, né? No meu estilo de gameplay, basicamente é isso. Eu tô aqui pra pegar a maioria de personagens que eu puder e curtir com eles no game. Pra isso galera, eu economizo muito os meus orbs, eu escolho muito bem os sumons que eu vou jogar, e essa dica de hoje do Brave Soul Ticket é pra vocês entenderem como que funciona os sumons, né? Os sumons em geral do Bleach, e você conseguir escolher bem aonde você vai investir os seus orbs, tá? Então olhando a minha conta, e olhando até o próprio game, nós temos aqui o Charakter Completion, né? Que é basicamente tudo que o game tem e tudo que eu tenho dentro do game. Então aqui galera, mostra que o Bleach Brave Souls tem 1.441 personagens no total, e eu tenho na minha conta 1.015. Ou seja, eu tô bem próximo ali de terminar, né? E zerar, digamos assim, todos os personagens do jogo. Ainda falta muito, mas esses muito aqui, é claro que tá dividido entre personagens desde 1 estrela até os 5 estrelas, ou 6 estrelas, digamos assim, né? Eu não sei exatamente se ele conta 6 estrelas ou se é 5 estrelas, mas eu acho que ele conta 6 estrelas também. Então meio que o 5 estrelas é contado duas vezes aqui, né? Porque um 5 estrelas que vira 6, ele aparece duas vezes na lista. É o que eu acho, tá? Isso eu não tenho certeza. Então clicando aqui no Short, e clicando por exemplo em 1 estrela, ou aliás, tem que tirar os 5 aqui, nós conseguimos ver todos os 1 estrelas do game. Ou seja, eu tenho todos, né? Só não tem a Hulk aqui maximizada. Olha o detalhe, eu tenho todos os personagens, mas eu não peguei os orbs da Hulk. Eu já peguei ela na minha conta, mas não peguei os orbs de uma Hulk. É 1 estrela, tá vendo que tá faltando coisa aqui? Então a gente vai pro 2 estrelas, certo? 2 estrelas, olha só o detalhe, galera. Eu já anotei aqui, ó, 2, 2 estrelas. E parece que os outros todos eu tenho completos, certo? Isso significa que esses 2 personagens aqui, eu poderia pegar eles, e aí já vai até a mini dica. Muito personagem que nem esse mano aqui, que é do filme da Hulk, provavelmente a gente consiga pegar ele numa side quest, ou uma sub history, né? Algo do tipo ali, deve dropar esse tipo de personagem, talvez até a Nanau também, alguma side ou sub, sem contar que você pode pegar ele em sumus, né? Jogando aquele stickzinho mais simplesinho do game, a gente consegue. Mas o normal é pensar na sub e na side, né? Que vem relacionada a cada personagem. 3 estrelas, eu acredito que eu tenho todos, galera. Todos, todos. 3 estrelas a gente sempre pega, mesmo esses aqui que são especiais. Então tem de Halloween, tem de praia, né? Então a gente tem um monte de 3 estrelas aí até especial no game. Mas esse daqui eu já peguei tudo, já maximizei todos. 4 estrelas eu tenho certeza que falta, né? Se a gente der uma olhada aqui, olha lá. 4 estrelas aqui, vai descendo mais, deve ter 4 estrelas pra baixo, certeza. 4 estrelas sempre falta. Aqui também, sem contar que tem 4 estrelas especiais também, que você só vai conseguir pegar em evento. E olha aqui, por exemplo, o Ginn. Eu peguei esse Ginn na conta, mas não maximizei ele, não peguei Orbs. Então ainda falta Ginn aqui de Ano Novo, eu acho, acredito eu. Olha aí, tem muito 4 estrelas ainda pra eu pegar. E esses 4 estrelas podem ser pegos em sumos de evento, em tickets, e às vezes até comprados em loja, como eu já fiz vídeo disso aqui, galera. Por exemplo, comprando na loja de Medal, né? E ainda tem os 4 estrelas de prata também, que eles entram aqui. Se você não tiver pego algum, você pode pegar. Como aqui, acredito eu que eu peguei todos e maximizei todos, né? Olhando aqui rapidamente, certo? E assim nós vemos aqui os 5 estrelas, galera. 5 estrelas e depois os 6 estrelas, né? Então eu acho que um personagem que você pega 5 estrelas, você depois ainda pega ele 6 estrelas. Então ele meio que conta duas vezes nas minhas contas, tá? Mas enfim, o 5 estrelas já é aonde realmente o sumos em Bleach acontece e é aonde a gente quer buscar a maioria dos personagens pra ter na conta, jogar, desfrutar dele. Existem vários sumos e vários estilos. Então se a gente descer tudo, galera, lá embaixo ainda tem também o 5 estrelas de prata. E o 5 estrelas de prata não é contado como o 6 estrelas depois. Ele para por aqui mesmo, ó. Deixa eu até ver, ó. Peguei todos também, tá vendo? De prata, já peguei todos e tá tudo aqui na lista, certo? Quanto a isso, galera, eu acho que todo mundo sabe como que tá o game. Até então, quando a gente vai subindo, vocês estão vendo que tem vários personagens que eu não peguei, né? De vários tipos, de várias situações, de tudo. Então aqui a conta aumenta muito. Então se, sei lá, falta 150 personagens 5 estrelas, basicamente pegando esses 5 estrelas e jogando pra 6, eu iria ter os 300 e alguma coisa ali que falta na minha conta. Sendo assim, galera, qual é o tipo de personagem que tem aqui? E o que isso tem a ver com o Brave Soul Ticket? Galera, o Brave Soul Ticket, eu acredito que ele seja igual o Premium Summons, que tem lá pra gente sumonar. Tudo que é especial, ou pelo menos tenha um Summons meio que direcionado pra ele, que nem esses 3 últimos personagens que chegou no game, que é o Shinji, o Grimojo e o Lupe, eles são o Can't You Fear Your Own World. Então não é algo do Bleach normal. Eu chamo de normal ou natural do Bleach, que é tudo que é baseado meio que no anime, vem básico dentro do game. E é claro, o que o próprio Bleach Brave Souls produz para ele mesmo, sem usar um nome diferenciado. Então, aqui nós temos Can't You Fear Your Own World, aqui nós temos Machine Society, aqui nós temos Guerra dos Mil Anos, aqui nós temos Can't You Fear Your Own World, Machine Society de novo, e aqui vem Normal de Bleach. Olha só aqui, galera. Esses 3 personagens, Araki, o Aizen e o Ishibo, First Battle, é o quê? Remake. São personagens normais que o Bleach já tem, que o Bleach Brave Souls só fez um remake, ou seja, ele é o normal, é o básico. E aí, de novo, Guerra dos Mil Anos, e aqui vem Natal, né? Natal é Summons Especial. Depois, de novo, Can't You Fear Your Own World, e aqui nós temos Normal de Bleach Brave Souls, Aizani, o Kionikotetsu, e Rukia Básica. E aqui nós temos, sei lá, isso aqui é Demons, depois, acho que é Halloween, né? E Guerra dos Mil Anos. Então, tudo isso daqui, por enquanto, tudo especial. Aí depois, Kouga, Byakuya do passado, e o Jinhei. Summons Normal do Bleach, Galera, olha o detalhe. E assim vai. Então, você consegue saber qual que é Summons Normal, qual que não é. Então, mesma coisa aqui, Can't You Fear Your Own World, e aqui, Normal, né? Ryori, Hat Game, e Lisa, Normal do Game. Guerra dos Mil Anos, Normal do Game, galera, exatamente Normal do Game. Especial Praia, Normal do Game. Três aqui, Normal do Game. Depois, de novo, Can't You Fear Your Own World, depois Normal do Game. E aqui, Parasol, que é especial. Can't You Fear Your Own World, Normal do Game, até aqui. Depois, White Day, né? White Day até aqui. E depois, Normal do Game. Esses três aqui também, galera. Quatro, né? Esses quatro aqui são normais do Game 5. Aqui também, seis também é. E aqui já é um personagem de Medo. E assim vai. Aí você poderia ver que tem vários personagens que é de um Summons especial, outros são normais dentro do Bleach Braves Souls. E isso, galera, vai pra grande dica. É uma explicação meio longa, né? Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Mas a questão é, quando você vir aqui no Premium, galera, é o Summons que ninguém vai vir aqui, vai gastar 250 Orbs, né? Por quê? Porque a gente sabe que todos esses personagens que eu posso chamar de Normal do Game podem vir e acredito eu que venham no Brave Soul Ticket, que vem naqueles Ticketzinhos cinco estrelas, sabe? Todos esses negócios de graça que a gente pega dentro do Game tem a chance de trazer todos esses personagens que eu chamo de Normal do Game. Então, você entra aqui no... no... detalhes dos Premium. Tem lá, ó, o Kempachi Wizen que eu falei, a Issani Kioniko Tetsi Rukia, o Kouga, Byakuya Zinha do Passado Jinhei, a Hiyori Hatigen Liza, o Ishigo, é... Full Hollow, desse último que saiu, e o Ishigo, é... Getsuga Final, galera, o Ishigo Mugetsu, tá aqui, o Isshin, o Aichi Ishigo, e tem, esse aqui é dos novos, o Shinji do Passado, o Kisuke Hetsu, tá vendo? Tudo, galera, do jeitinho que eu mostrei lá, vai vir aqui em cinco estrelas, né, no Premium. Isso daqui, pra mim, é bem exatamente igual o que vem lá no Brave Soul Tickets, galera. Não só no Brave Soul, mas até em vários outros. Então, todos os personagens que tem aqui, cara, cinco estrelas, é basicamente os cinco estrelas básicos e normais de Bleach, galera, e do Bleach Brave Souls. Então, os Summon Tickets aqui, descendo pra cá, nós temos o Brave Souls Premium, e teria aquele outro que é mais simplesinho, que eu acho que até tiraram do game, não sei exatamente, né, que vinha muito dois estrelas. A questão é, o Premium Summons, que é esse Summons cinza, né, galera, mesmo quando você clica aqui, ele não fala nada, o que ele vai vir, o que ele pode vir. Eu não sei agora a porcentagem que seria aqui, né, porque, se aqui fosse um Summons exatamente igual, um Brave, gastando exatamente 250 Orbs quando você joga um 10x no Premium Summons, seria 3% de chance de brilhar, tá, galera? E o Premium Summons Ticket, eu acredito que a chance seja menor ainda de brilhar, tá ligado? É isso, então, aqui, o que vem aqui, o que vem aqui, é a mesma coisa que vem no Premium Summons, só que, a questão que aqui, a chance ainda é menor ainda, e esse daqui é a nossa chance normal de 3%, então, vamos colocar aqui, a cada 100 tickets desse que eu jogar, a ideia é que tenha que brilhar 3x, é isso, galera, 100 tickets 3x, 200 tickets 6x, então, eu tenho a ideia que vai brilhar aqui, umas, mano, 5x, no máximo, galera, é o que eu acredito que seja, tá? Então, basicamente é isso, e a grande dica aqui, é que, quando você tiver, galera, pra jogar em alguns Summons, que nem, uns Summons que nem esse daqui, você tem que jogar, realmente, se você quer os personagens, se você acha bom, ele não vai vir, dentro dos outros Summons normais, então, quando você jogar Ticket, quando você jogar Brave, provavelmente, esses personagens não vão aparecer, da mesma forma que esses aqui também não, esses aqui também não, agora, Chronicle Selection, esse tipo de Summons aqui, galera, todos esses personagens que vem aqui dentro, todos esses, cara, tudo, 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 tudo aqui, ó, vocês podem ver, são personagens que a gente viu lá naquela lista, então, esse tipo de Summons, tirando o Hanataru, é verdade, tem o Hanataru aqui, que é especialzinho, o que mais? E só, né, o resto, galera, pode vir com Ticket Brave, pode vir em Ticket Normal, Ticket 5 Estrela, que a gente pega por aí, a questão é que aqui você tem 6% de chance, gastando Orbs, então, a maior dica que eu posso dar, para quem está começando dentro do Bleach, é na hora de escolher um Summons, quando vem um Summons que nem esse, e é aquele Summons Mid Rage, que traz que nem o First Battle, não é um Summons que você deva torrar todos os seus Orbs, porque, consequentemente, galera, em uma hora que você jogar, um Brave Soul Ticket, uma hora que você abriu, um Ticketzinho qualquer, pode acabar vindo esses personagens, e, você teria gasto, ah, eu gastei não sei quantos mil, é, Orbs para pegar o Zaraki, ou o Aizen, daquele First Battle, e, depois de um tempo, ele veio para mim, no Brave Summons, entendeu? Então, é isso que eu digo, galera, a gente tem Summons realmente especiais, dentro do Bleach, que são os Summons que a gente tem que gastar, tá ligado? Mas, por mais que a gente não tenha que ir lá e torrar tudo, a não ser que o personagem seja realmente muito bom, mas personagens que são caracterizados como personagens normais do game, eu, normalmente, não torro tudo que eu tenho. Antes, eu até torrava, porque eu não tinha também essa visão, né, que poderia vir, ou que, acreditava eu que poderia vir no Brave, não, vai demorar de muito, é, muita só, só na muita sorte vai vir os personagens mais novos, mas não, galera, tem uma grande chance de vir. O detalhe é que, isso, eu até pegando os vídeos que os caras fizeram, vamos começar até a abrir, porque senão a gente não sai daqui hoje, jogar o primeiro 10x, vamos ver. Que já não brilhou, né, começando o primeiro já não brilhou. Os vídeos da galera jogando, né, esse tipo de coisa aqui, galera, soltando mais de mil, você vê exatamente todos os personagens que saíram ali, que vieram. Então, os caras pegam direto o Ixigo Novo, pega direto, veio nada de nem 4 estrelas. O Ixigo, é, Dangai novo, né, o Ixigo Mugetsu, o Ixigo Furholo novo, entre vários outros personagens que todo mundo quer e gasta muito. Então, a galera, se acabou de jogar no Ixigo Vasto Lorde, né, e o Ixigo Dangai, o Ixigo, é, Mugetsu, galera, só que eles poderiam vir aqui no Brave, e depois teve um monte de gente que pegou em Brave, né. Eu digo que, mesmo esses 200 que eu vou jogar aqui agora, pode não brilhar nada, é 3% de chance de brilhar. Ó, só falar em não brilhar, tá aí, brilhou. Falando em Ixen, olha um aí, mas esse daqui é o Ixen antigo, se eu não me engano, né, então agora deixa ele rodando. Nós temos, galera, aqui, dentro do Brave, como eu disse, como eu já vi isso nos vídeos, esses First Battle, o Ginghei, sabe, essas coisas tudo, eu já vi a galera pegar tudo em Brave, eu mesmo acho que eu peguei muitos desses personagens aí em Brave, galera, em Brave, em Live, que eu abri 10 Brave do nada, em vídeo que eu termino abrindo os Brave, sempre acaba vindo um desses personagens aí. Então, a chance de vir um personagem antigo e a chance de vir um personagem novo é a mesma, entendeu? Você pegar uma trap ou pegar um personagem desses que vem dentro do game, dentro do Brave, é quase que igual, né, é quase igual, galera, eu não consigo medir de verdade se tem mais chance de pegar um antigo ou se tem mais chance de pegar um novo, né, eu acredito que a chance maior é de pegar personagem antigo, porque tem mais antigo do que novo, eu acredito que é isso, mas mesmo assim, você pode pegar dos mais novos por aí, né, ó, já, já foi o que, já foram 180? não, foram 50 ainda, por enquanto, agora já foram 60, né, e brilhou uma vez só no 60, então, tem que brilhar, seria, né, colocando 3%, teria que brilhar pelo menos 5 vezes, galera, 5 vezes, né, mas eu me contentaria com, né, 203%, 100, pô, mano, é que é 180, né, então, seria 5, mas, pelo menos umas 3 vezes brilhar, né, pra gente não ficar tão chateado, isso aqui a gente gasta que nem água, não é um bagulho que, realmente, você pode pensar que, pô, mano, mas são tantos X, não, é sorte, além de tudo, por mais que a gente faça a conta, que nem eu tava conversando com os mano no Discord mesmo, o mano falou, gastou acho que mil, é, mil Brave, tem até um vídeo, eu até esqueci de ver, mano, e ele gastou mil Brave e brilhou 30 vezes, tá ligado, que é 3% em mil, é isso, às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, ó, já tá pra acabar, galera, isso daqui, eu nem digo que é um especial mesmo, porque, especial é aqueles que brilha bastante, né, e os vídeos dos caras por aí, é, aqueles que jogaram mais de mil, é, vezes isso aqui, os caras normalmente até corta, mano, porque fica, a maioria das vezes não vai brilhar, é fato, então, o principal desse vídeo aqui que eu queria fazer, né, eu ia jogar 100 vezes pra terminar rápido, porque a verdade é que eu ia mais passar tempo, tentando dar essa dica, né, de que você não tem, às vezes que ficar se preocupando tanto, com certos summons, esses mid, que vem personagem nada a ver, ah lá, brilhou duas, brilhou duas, por enquanto, Jushiro vermelho, viu, esse daqui já é um dos personagens novos, dentro do Bleach Brave Souls, galera, então, um personagem que teve gente que gastou muito órgão pra pegar, veio de graça, pra mim aqui, no ticket, né, porém, ele já tinha vindo até outra vez, né, acredito eu que eu já tinha pego esse Jushiro, talvez até em ticket mesmo, né, mas, na maioria das vezes, os caras só colocam, galera, se vocês quiserem ver no YouTube aí, se você escrever lá, Bleach Brave Souls Brave Soul Ticket, vai aparecer vídeo dos caras gastando mil, gastando mais de mil Brave, e você vai poder ver todos os personagens que vêm ali, e vocês vão ver, até nos vídeos mais novos, que não vem nenhum personagem para sol, nenhum personagem cacau, nenhum personagem especial, muito menos Guerra dos Mil Anos, essas coisas não vêm, o que vem é exatamente o que tá dentro do Premium Summons, galera, então, essa é uma pequena dica, meio longa, mas a gente consegue entender o funcionamento dos Summons dentro do Bleach, e você às vezes não gastar a mais, claro que eu já tinha, né, você às vezes não gastar a mais, onde não tem tanta necessidade, ah, veio um Summons novo, que nem o First Battle, ah, é um Summons legal, são personagens interessantes, eu quero todos, mas se eu não pegar, eu não vou torrar tudo que eu tenho, porque eu sei que eu posso pegar ele de graça, num Brave, de graça num Ticket, de graça, sei lá, mano, de qualquer forma por aí, né, olha aí galera, brilhou duas vezes, então, mano, foi tipo 1%, né, 1% de 180 Tickets, o que eu, o meu brilho foi 1%, vamos ver se vai um pouquinho mais, que ainda tem, aê, brilhou 3, hahaha, quem, 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 esse aqui é o Gin, mano, é o Gun Gin, nossa senhora, Gin Arranca, lá de 400 anos atrás, brilhou 3 vezes, ou seja, de 100, se fosse 1%, né, estaria ainda ali, mas como é 180, pô, eu fiquei com menos do que 3%, menos do que 3%, triste, triste, não, ainda pode brilhar, se brilhar mais uma, aí ele fica aceitável, mas o certo era brilhar, pelo menos, pelo menos 5 vezes, né, acho que 5, né, porque 4, 4 seria bem, até que aceitável, mas brilhou 3, tá bom, galera, se brilhou 3, eu não preciso chorar tanto, né, não, precisa assim, tinha que brilhar 4, vamos ver se brilha mais uma, né, ou brilhar mais uma vez, dentro do mesmo Sumonada, né, então, tipo, se aqui brilhasse de novo, né, tá, aí já entraria na minha conta, aí, é só, e quem que veio mesmo agora, o guinho, nossa, olha o noile aqui, galera, eu não tinha, eu não tinha o guinho arranca, caraca, personagem 400 anos atrás, que eu não tinha, olha aí, não vamos sair zerado não, caramba, é verdade, eu tava até pensando no outro guinho, no roxo, tá ligado, mas não, esse é o guinhozinho que eu não tinha, então vamos lá, galera, ainda tem 30, caraca, olha só, muito bom, né, muito bom, esses videozinhos, vamos lá, se brilha ainda, brilhou, ai, ai, quem que é esse, cara, nossa, o yuki, meu Deus, ave maria, então, beleza, brilhou 4 vezes, né, 4 vezes com 180, quase entra ali, exatamente, se fossem 200, galera, teria que brilhar, é, 6 vezes, né, 6 vezes, que daria 3% de chance, então, a cada 6 sumonadas, brilha 3 vezes, mano, exatamente isso, é duro, é triste, mas, essa é a nossa conta dos 3%, e, aqui, brilhou 4, então, eu tô um pouquinho a menos do que os 3%, eu estaria em 2 e alguma coisa, né, 2 e alguma coisa por cento, então, aí, já começa também a brincar com um pouco da sorte, um pouco da, da, do azar, né, mas, ainda pode brilhar, se brilhar mais uma vez, aí, beleza, 5 vezes, fecha, é, o 180, porque, 180 tickets, eu acredito que tem que ser entre 4 ou 5, então, aí vai brincar com a sorte mesmo, essa última puxada, essas duas últimas, realmente é sorte, então, se brilhar, porque eu dei muita sorte, vamos ver, não, e agora a última, se não brilhar, ainda tá tranquilo, né, é isso daí, galera, 180 tickets, zerando o meu Brave Souls, tickets, com, 4 brilhadas, de 180, brilhou 4 vezes, e eu peguei apenas, um personagem, novo, cara, mas, tá, ótimo, porque eu acho que essa explicação, eu já deveria ter dado, há muito tempo, a gente sempre comenta disso, em vídeos por aí, em um monte de outras coisas, mas, acredito eu, que agora ficou compilado, em um vídeo gigante, né, galera, fazer o que, esse especial, mas, é, isso daí, lembrando que, esses tickets, aqui de evento, eles variam um pouco, tá, galera, então, no ticket de evento, pode vir, algo especial, porque tem tickets, desses 5 estrelas, que é especial, de alguma coisa, mas, normalmente, esses tickets, também, roda dentro do prêmio, fechou, acho que é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, desse especial, espero que isso aqui, ajude, quem tá começando, e quem não, sabia disso daí, né, acredito eu, que tem gente, que não sabe, né, galera, mas, é nóis, tamo junto sempre, muito obrigado, a gente se vê, valeu, falou, e até, olha os meus lindos aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,